TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Máxima entrada diária, porque só caía 0,15%. Chegou a cair 0,40%, cai agora 0,18%. E o Ibovespa Futuro, esse está firme, 0,50% de ganho. Parece o mais sólido, tal qual a curva de juros, no seu direcionamento. É claramente para cima, como a curva de juros até aqui é claramente para baixo. Vamos calibrar as expectativas, Brunão. Bom dia para você. Bom dia, Léo. Bom dia para todos aí no estúdio. Bom dia também para quem nos acompanha no YouTube. Vamos lá. Hoje eu vou começar com a curva de juros só rapidinho, curva curta para vocês, pessoal. Estou compartilhando o gráfico aqui. Então a gente não deve mudar esse cenário da curva de juros, ficar entre o verde e o 12,17%. Uma canelada aqui, vamos para o 12,60%, mas ainda continuamos com a tendência de estabilidade. A mesma tendência que a gente viu ali no pré, durante e pós-eleição. Esse tipo de movimento técnico que a gente deve esperar, principalmente até o arcabouço fiscal. Depois do arcabouço fiscal a gente pode ter algum movimento mais forte e de tendência. Então a sua small cap deve aterrissar aí nos preços de março e abril e ficar tretando nesses dois meses. Índice futuro, pessoal, ontem dormiu no principal ponto de compra. Então é difícil eu falar para vocês que aqui é vendedor, apesar do mercado hoje pré-fond que está precificando recessão. Então o único cara que se dá bem hoje é um respiro técnico de eventos corporativos do S&P. e ouro está muito difícil, dólar e curva de juros despencando, ou pelo menos frias. Nesse momento o índice, então, pessoal, 102.915 é o ponto, 102.855, 102.760. Não sou vendedor em nenhum dos dois, inclusive fluxo de semanal. Então seria, assim como o mês passado, o 101.780, 100.750, e sim que eu falei para vocês que ia ser mínima do mês, aqui também é um candidato, mas o mundo não está precificando bem as commodities. Se o Fed for Dovich, o petróleo dá o ar da graça e eu volto a acertar no petróleo que está difícil. Estou suando nele aqui, depende do Paulo, mas Dovich deve colocar o petróleo para cima. A gente depende dele hoje especificamente. Falando dos pontos, pessoal, acabei não falando dos pontos, de cima, né? 103.575, primeira paradinha, 103.790. E o mais forte aqui fica entre 104.455, 104.510, sem antes passar aqui para o 104.40, que também é um número bem importante, um ponto bem importante para a gente bipolar. O dólar assoprando, estou eu aqui, o dólar no 58.2. Continua sendo a resistência, pessoal, 58.7, tá? Se o Paulo for por bem difícil ali no seu comunicado e etc. Então a gente vai ter que segurar aqui no 58.7, pelo menos a minha resistência continua sendo para o mês. E abaixo, pessoal, tem aqui o 50.35, mas é fraco, mais forte, acaba sendo o 50.24. São os dois principais pontos. No ponto que abriu o dólar aqui, eu não tenho nenhuma grande surpresa, nenhum grande ponto, nem de resistência e nem de suporte. São os dois extremos aí, 58.7 e 50.24. 9.14, Bruno Mazone ao vivo conosco, já já indo para a terra do tio Sam, levando a gente para lá com os gráficos da vida. Já te passo, Brunão, e um dos temperos que o Bruno Mazone vai usar para colocar no gráfico é o ADP, que vai sair 9.15. Nós temos 9.14, falta pouco para isso, cobertura especial do seu expresso, aqui você não perde nada. Inclusive, não perde destaques da temporada de balanços nos Estados Unidos. A Kraft Heinz divulgou os seus números e um deles mereceu urgente no painel Mover Pro, vamos à informação. Lucro líquido por ação no primeiro tri da Kraft Heinz fica em 68 centavos de dólar. O consenso apontava para 60 centavos de dólar. Portanto, uma fotografia positiva, alta de 10% em comparação com o que o consenso imaginava. Vamos para a fotografia imediata do papel no pré-mercado americano. Alô, Caio. Pré-mercado americano, Léo, o movimento ainda é de queda para a Kraft Heinz, queda de 0,78%, 39 dólares com 45 centavos o papel. Por isso que a educação financeira sugere que temporada de balanços precisa ser tratada como filme, não fotografia isolada. Porque quem pega essa informação aqui, e ela mereceu urgente de maneira proporcional, você tem 10% ou mais, cerca de 12% a mais no lucro líquido por ação em comparação com aquilo que se imaginava em relação a Kraft Heinz. Nem por isso está havendo uma pressão compradora nos papéis. Os papéis estão caindo, ainda que timidamente. Só que é preciso avaliar o todo. Eu vi gente perguntando aqui no chat do YouTube sobre Gerdau. Gerdau já divulgou o resultado? Sim, divulgou. Nós pagamos mais cedo a informação, o lucro líquido ajustado, no caso de Gerdau, no primeiro tri, ficou em 2,39 bilhões de reais. O consenso apontava para 2,05 bilhões, portanto uma alta de praticamente 20% em comparação com o que se imaginava. Vamos ver como isso vai temperar os papéis. Não necessariamente isso vai se traduzir em viés de alta, tanto porque o minério de ferro segue baixista, quanto porque, como é lucro líquido ajustado, é preciso flagrar outras pontuações em que moldes se deu este ajuste. O fato é que a receita líquida, por exemplo, frustrou o consenso. A receita líquida de Gerdau ficou em 18,87 bilhões, quando o consenso apontava para 19,13 bilhões. Nós estávamos aguardando o relatório de empregos privados nos Estados Unidos, de acordo com a ADP. Nós temos a informação, rapaz, a informação é pesada, não mereceu urgente no painel Mover Pro, mas ela tem um peso enorme. Vamos ao relatório e veio pesado, como o Guilherme Cunha vinha sugerindo aqui que poderia vir. Os novos empregos privados nos Estados Unidos atingiram quase 300 mil em abril, foram 296 mil, de acordo com o relatório ADP. O consenso apontava para 148 mil, ou seja, nós temos quase 100% em relação ao que o consenso imaginava. O ADP registra o dobro do que se imaginava. Vamos vivo imediatamente para o pré-mercado americano, com a foto atualizada que o Caio Mello vai trazer. Isso aqui pode mexer bastante com as expectativas, o payroll vem só na sexta, é o grande termômetro, mas o ADP de novo mostra um mercado de trabalho muito aquecido. Eu me sinto à vontade de falar super aquecido, porque é o dobro do que se imaginava em relação às vagas de emprego privado registradas no mês de abril. E é um dado quente, a gente está começando o maio, a ADP subiu bem e subiu bem demais. Vamos ao impacto imediato, primeiro da porta para dentro, a curva de juros que arrefecia já não arrefece tanto assim. A queda média agora é de 2 pontos base e meio, e a reação é imediata em relação à moeda americana. O Dalfute zerou as perdas e passou a positivar, tocou máxima entrada de área em exatos R$ 5,069,5. O dólar foi para o terreno positivo. O Ibovespa Futuro mantém a toada de alta praticamente inalterada, 0,43%. Vamos para o pré-mercado americano, que registrava, Caio, uma leve pegada de alta no nosso overview. Nós víamos 0,20%, 0,18% de ganho em Dow Jones, S&P e Nasdaq Futuros. Qual que é a foto de momento já em meio à divulgação do ADP? A pegada de alta continua, Léo. Dow Jones Futuro avançando 0,16%, 33.826 pontos. S&P 500 Futuro avançando 0,27%, 4.147 pontos. E o Nasdaq Futuro avançando 0,27%, também 13.220 pontos nesse momento, Léo. Tamo de olho. Tamo de olho. Vou chamar o Bruno Mazzoni em instantes. Só quero um rápido pitaco dos dois aqui, Felipe Corleta e Guilherme Cunha. Gui, vou começar com você. Você estava sugerindo, inclusive, para a reunião de junho, contra o consenso, que pode haver uma porta aberta para mais 25 pontos base. Quando eu te espremi e perguntei por que, você disse, por que o mercado de trabalho segue aquecido e isso sustenta uma inflação também elevada, que, por sua vez, exige um Federal Reserve mais rigoroso? Se o payroll vier nos mods de como veio o ADP, a tua tese vai convergir para a realidade. O que está sendo óbvio não é mais óbvio, Léo. E já faz um tempo, inclusive. No final do ano passado, a gente falou de um corte de Selic no primeiro trimestre, primeiro semestre, e a gente foi taxado de maluco. E a gente pode ser surpreendido, inclusive, nessa reunião, com a abertura dessa curva de juros para baixo. E na próxima, eu vejo que a maior evidência é a queda de Selic. E a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Lá a operada é diferente, a barrigada conseguiu ser bem mais fácil do que seria aqui no nosso país. Mas o que me chocou muito foi a gente conversar com as pessoas que moram lá. E a inflação pegando no bolso e no dia a dia do americano. E os dados do payroll extremamente bagunçados já fazem muito tempo. Então, por isso que a gente ergueu essa bola. Espero que eu esteja errado, como é o que está desenhando nos elevativos de lá. Mas não dá para isentar essa possibilidade, não. Por isso que as três e meia de hoje ganha ainda mais intensidade a fala do Powell aí, para que a gente possa realmente cravar quem encerrou realmente ou não. É. E aí, ô Corleta, se o ADP, como já foi um dia com muito mais rigor e proporção, fora a antessala do payroll, temos um senhor payroll pela frente na sexta-feira. E o mercado de trabalho bastante aquecido. A gente vem destacando muito o setor de serviços. Foi um dos seus comentários hoje no nosso panorama. Serviços tem feito com que a inflação permaneça teimosamente alta. Ou pelo menos não arrefeça. A gente vai flagrar melhor o raio-x desse número do ADP. Mas quero acreditar que serviços continuam bem obrigados, viu? Olha, Léo, 2,9 mil o total, tá? 67 em setores produtivos de bens. 67 mil. Com 38 mil de empregos a menos no setor de manufatura. Você teve 52 mil a mais em natural resources, em setor primário, e 53 mil em construção civil. Indústria, caíram 38 mil. Olha os serviços. 229 mil novos empregos em serviços. Então, realmente, o cenário hoje é de serviços pressionando a inflação, serviços trazendo mais contratações, serviços sustentando a economia em um patamar elevado. Enquanto bens começam a ceder. Acho que essa é a dinâmica. Isso já vem sendo explicitado pelos PMIs, sempre os de serviços acima dos manufatureiros. e esse número só confirma um pouco essa tese. Olha só o que aconteceu em Financial Activities. Queda de 28 mil empregos no setor financeiro. Em linha com o chacoalhão do setor bancário. E aí o contraste, para você completar, olha o que aconteceu ali com o Leisure Hospitality. 154 mil empregos, que é lazer e a questão de hospedagem em geral. Então, veja só o que a gente tem. Um super inchaço desse número e o contraste com o setor bancário tendo sido atingido. Um recuo de 28 mil vagas no que diz respeito às atividades financeiras. Isso aqui é extremamente volátil. Então, ou seja, você tem um número de 300 mil, mas dos quais 150 mil é no setor hoteleiro, no setor de viagens e restaurantes, enfim. Então, você tem ali um fator de sazonalidade e de um setor que é muito volátil. Porque esse setor, assim como contrata muito rápido, quando tem demanda, ele também se demite muito rápido e diminui muito rápido o seu tamanho. Agora, o pessoal está aí contratando na expectativa da chegada, quem sabe, de um verão americano, de um período ainda muito aquecido de viagens lá nos Estados Unidos esse ano. Então, agora vamos para a pergunta pragmática, que é, sob a luz destes números e de um setor de serviços persistentemente forte, como isso retempere, eventualmente, a trajetória dos juros nos Estados Unidos e as decisões do FONC? Eu acho que é aquela dúvida. O FED já vem manifestando que a sua preocupação é com a inflação de serviços. Se a inflação de serviços continua alta, a atividade no setor de serviços continua alta, o FED pode entender que precisa continuar com o juro mais alto e por mais tempo. Agora, ao custo de entrar em uma recessão industrial, talvez em uma recessão de earnings das empresas, talvez em uma recessão técnica na economia americana, eu acho que esse é o balanço. aceitar uma inflação de serviços persistentemente mais alta por algum tempo e evitar, dessa forma, uma recessão muito profunda ou aceitar que vai ter uma recessão grande, que é a única forma de levar a inflação cheia aí, ou em um lucro de inflação, para a casa de 2%. Essa é a decisão de Minerva, mas diante do setor bancário. O que pode acontecer hoje? O FED pode falar lá, gente, a gente vai continuar apertando juros e nós vamos continuar usando as medidas macroprudenciais, ou as inserções de liquidez do sistema bancário, para garantir a saúde do sistema bancário. Isso ia ter tido como rock. O mercado ia falar, nossa, os caras vão conseguir ir subindo juros, apesar de todo o caos no setor financeiro. Outra coisa que ele pode falar é, não, vamos pausar por aqui e entender qual vai ser o impacto que vai ter de tudo que a gente já fez e destacar que apertaram as condições de crédito na economia americana. Isso seria a visão do OVS. Para um desses dois lados deve ir o FED hoje. Isso vai direcionar também os ativos. 9h24, a melhor cobertura de mercado financeiro está aqui na TC Rádio, no seu Expresso. Você não perde rigorosamente nada. E nós tivemos mudança na dinâmica do mercado de futuros para o Brunão chegar e nos levar para os gráficos americanos. Sob a luz deste tempero do ADP. Em linha com o risco que o Gui vinha antecipando aqui, nós tivemos um estresse da moeda americana, subida de 0,08%. O Dolfut toca a máxima em tradiária agora, R$ 5,073. E você viu ou ouviu a chinela cantando minutos atrás, porque as máximas não paravam de ser renovadas. Agora a moeda americana já namorando os R$ 5,075. Nós temos o Ibovespa Futuro arrefecendo o viés de alta, chegava a subir 0,50. Chegou a bater exatos R$ 5, ou R$ 5,103 mil. Na mínima do dia, R$ 103.055 pontos, quando subia apenas 0,18%. Agora sobe 0,32%. E a curva de juros, que chegou a cair 5, 6 pontos base em média, cai 2 pontos base e meio. É, Bruno, um ADP que deu a sua chacoalhada, que teve o seu efeito, e que pode antecipar um payroll bastante forte no campo dos serviços em especial, o que deixa mais teimosa a inflação. E deixa mais na dúvida, para junho, o Federal Reserve. Mas isso é um outro filme que a gente vai ter que monitorar semana a semana. Por falar em Estados Unidos, decisão do FONC, ADP, o que os gráficos de S&P, por exemplo, ou de XY, por onde você costuma começar, trazem para a gente. Vamos lá, Léo. O oposto por hora, né? O comportamento do DXY é o oposto do nosso dólar, por exemplo. DXY continua, talvez aí porque o mercado esteja abrindo agora o relatório, né? Ou ele, de fato, como você falou antes, não tem tanta credibilidade, devido aos últimos relatórios não fazerem muito jus ao que veio ao payroll. Mas o DXY continua mortinho aqui, pessoal. A gente tem ainda, vamos assim colocar, a narrativa da recessão mais forte do que um relatório tem se mostrado na parte do serviço com trabalho aquecido. Então o DXY quieto, até caindo, cedendo, continuando a queda da abertura de hoje. A gente vai para a curva de juros americana também, Wield. Então se viesse um relatório, talvez, de manufatura, com várias vagas em aberto, construção civil, se tivesse ali um report específico, com várias vagas em aberto, talvez mexesse mais no dólar. E na curva de juros, por hora não. O oposto do que aconteceu com o nosso dólar aqui, por exemplo. Então o DXY quieto, e curva de juros também quieto. Por hora, quem brilha e deve continuar brilhando é quem ganha com recessão. Então o ouro continua subindo, pós-report do ADP. Então nada mudou por lá. No S&P, ele deve ser um cara meio neutro, devido à degustação da temporada de resultados. Eu continuo ainda acreditando que ele vai romper essa máxima. para os 4.223, 4.237, pessoal. Então a gente passa para o próximo evento, FONC, e depois o Payroll. O S&P nada mudou desde o começo do mês passado para esse mês aqui. Continuam com essas duas grandes regiões aqui, 3.924, 4.223, 4.237. Algumas regiões de interesse, a depender de grandes dados econômicos, FONC pode ser um pronúncio, e depois o Payroll. Olhando para o petróleo, pessoal, esse aqui está me frustrando nesse momento. Então o grafista sempre vai ajeitando as linhas horizontais quando o negócio não começa a ir muito favorável. Mas vamos lá. Eu acreditava que seria um fundo duplo aqui, nessa região que vocês devem estar vendo, que tem tipo um highlight aqui, esse negrito, tá? E não, hoje ele está um pouquinho abaixo, também é ponto no 73 e 26, mas não é muito bacana. O que esse cara precisa? Esse cara precisa de um Payroll forte, um ADP razoável, como veio aí, mas um Payroll forte, e se possível, como o Payroll vai ser depois do Fed, um Powell Dovish, um Fed Dovish. Aí vai ser a combinação perfeita para commodities. Então trabalho forte, economia forte, e política monetária dando sinal de que chega, tá? Então acho que o petróleo torço que ele se estabilize aqui, porque vai ser importante para o nosso Ibovespa sobreviver aos 102 mil pontos, tá? Com o petróleo aqui entre 73 e 75, tá? Eu ajeitei um pouquinho, estava achando que ele não passava dos 76, dos 77, dos 75, e não, está nos 73, pessoal. Perdeu 2 dólares a mais. Então o petróleo realmente frustrando, ele que sazonalmente, se for falar aqui, é um mês comprador, o de maio, tá? Vamos ver se essa dobradinha aí de Fed fraco, Dovish, e um Payroll cavalar, tá? Ajude aí o petróleo com a demanda se aquecendo no hemisfério norte, literalmente, que é o verão deles por lá. Minério de ferro, pessoal, a conta gotas. Então aqui, um grande candidato nessa região aí do 101 aos 88, aos 97, aos 94, pessoal. Grande candidato a perder com relação cavale, tá? O minério pode cair e a Vale não ceder mais. Então tem que ficar de olho aqui, o minério ainda é queda para mim, até pelo menos os 97, 40, 95, 50, 94, e aí termino nos 88, 15, sendo o melhor ponto da compra aí da sua, desde as siderúrgicas, os em Minas, mas principalmente Semim e Vale, Léo. Boa, Bruno Mazzoni, calibrando as expectativas para hoje. Brunão, que dia, hein, parceiro? Às 10 a gente volta a conversar com o seu suporte gráfico nos highlights do Mercado à Vista. Um abraço, até lá. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.